Nesses últimos dias, a FIFA atualizou o ranking de seleções mundiais e bora dar uma olhada como é que ficou. Em primeiro lugar, não precisa nem falar quem é, né? A maior de todas, não tem como, seleção brasileira. Em segundo lugar, a Bélgica e em terceiro, a Argentina. E aí fica aquele recado pra galera que endeusa o futebol europeu acima de tudo, porque eles estão muito acima da gente e tudo mais, das três primeiras colocadas, duas são sul-americanos. E antes que você venha com uma farsa de que Brasil e Argentina só estão lá em cima porque disputam campeonatos fracos aqui na América do Sul, eu vou te dar uma informação. A FIFA também considera os nossos campeonatos muito fracos e até por isso, os resultados aqui na América do Sul são menores do que os resultados dos europeus jogando contra eles. Então é mais difícil pra gente estar lá em cima do que eles, porque eles, na Europa, eles pontuam muito mais que a gente. Mas enfim, em quarto, a França, tida como pra maioria das pessoas a maior favorita pra Copa do Mundo desse ano. Em quinto, a Inglaterra, que tem uma boa seleção. A Espanha, que tem uma molecada show de bola também. Em sétimo, a Itália, que sequer pra Copa do Mundo vai. Em oitavo, a Holanda, que ficou de fora da Copa de 18, mas também volta agora e também tem uma seleção responsa. Em nono, Portugal, o Cristiano Ronaldo. Em décimo, a Dinamarca, que vem surpreendendo bastante nos últimos anos lá nas competições europeias. E te falar, se a gente pegar aí os últimos três, quatro anos, desempenho, qualidade das seleções e tudo mais, eu acho que esse ranking aqui ficou bem justo, mudaria muito pouca coisa, viu? Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários e, claro, me segue aqui pra mais conteúdo de futebol, que a gente tá aqui todos os dias nesse perfil.